Eu fiz uma compra no AliExpress em fevereiro de 2022. Eu comprei um produto bastante caro e eu já faço compras no AliExpress de produtos caros há mais de 6 anos. Então eu tenho experiência comprando produtos caros lá no AliExpress. Não tenho medo nenhum de comprar, sempre recebi os produtos e pela primeira vez eu tive um problema mais sério com o AliExpress. Isso me preocupou porque eu achava que eu ia realmente tomar ferro, eu ia tomar um ferro grande e ia perder dinheiro. E pela experiência que eu tenho, eu nunca, há mais de 6 anos eu não compro celular no Brasil. Eu não faço isso, tá? E não sei, pra quem me acompanha há mais tempo sabe que o meu guru de eletrônicos é o Flávio, que é do canal Louquinho, né? Ontem o nome era Louco por Smartphones e agora é canal do Louquinho. Eu acho que agora o nome do canal dele é esse, deixa eu só confirmar porque o Flávio é o meu guru, cara. O Flávio é um cara, além de ser um cara, é canal do Louquinho. O nome do canal dele antes era Louco por Smartphones, agora o nome do canal dele é Canal do Louquinho. E o Flávio, eu tenho muita honra de dizer que é meu amigo, eu antes de ter canal no YouTube, eu já acompanhava o Flávio. Antes de ter esse canal no YouTube, tá? E tudo que eu comprava no AliExpress era com o review e as orientações do Flávio. Da mesma forma que vocês aqui me assistem e me perguntam, Tio Chico, Tio Chico, Tio Chico, Tio Chico, qual moto que eu vou comprar? Eu faço isso com o Flávio, eu assisti o Flávio e hoje, né? O Flávio é mecânico de moto também. E depois que eu criei o canal, o canal cresceu, eu tive a honra de ter o Flávio aqui por coincidência, cara. Foi coincidência pura o Flávio comentando nos meus vídeos uns anos atrás. Eu, caramba, velho, eu sou fã desse cara, o cara é meu inscrito, cara. E aí trocamos WhatsApp, hoje o Flávio eu considero um amigo. E eu, imagina, cara, que legal. E o Flávio, ele sempre me orientou, cara. E ele sempre nos orientou, os inscritos, de uma forma muito carinhosa e responsável. Eu nunca mais comprei celular no Brasil. Tem mais de seis anos que eu faço isso e todos os aparelhos que eu compro, tudo eu sigo as orientações do Flávio. Obviamente que eu assisto outros canais, eu tomo outras... Eu assisto outros produtores de conteúdo que eu também respeito demais. Mas o cara que eu realmente tenho contato, eu falo, converso, é o Flávio. É o Louquinho. E aqui eu deixo minha homenagem. Eu vou deixar na descrição dessa live aqui, desse vídeo, o link do canal do Louquinho. E eu comprei esse produto aqui em fevereiro de 2022. Eu comprei o Poco F3, inclusive muitos inscritos, eles me falavam, Tio Chico, Tio Chico, compra um Poco F3, compra um Poco. Eu tenho um Redmi Note 8 Pro. Comprado também sob orientação do próprio Louquinho, tá? Comprei alguns anos atrás. E esse celular é espetacular, tá? Espetacular. Me atende em tudo. Eu uso drone, uso a zorra toda. Eu não sou de jogar. Eu sou um usuário hard, mas eu não uso pra jogo. E esse Redmi Note 8 Pro me atende muito bem. E eu uso há anos. E eu decidi comprar mais um aparelho. Eu uso dois aparelhos, tá? E eu acabei comprando... Eu compro sempre... Eu sou igual ao meu pai, eu compro de dois, né? Sempre dois. E eu preciso ter dois aparelhos, porque eu trabalho com rede social, eu filmo, eu edito com... Enfim, eu vivo disso, então eu preciso ter dois aparelhos. Então eu tenho um outro aparelho, que é um Redmi Note 5. Que tá lá atrás. Tá aqui, ó. Eu acho que tá aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a câmera pra mostrar pra vocês. E só pra vocês verem que é fato, não é pilha minha. Ele tá aqui, ó. O Redmi Note 5, ó. Ele tá aqui, ó. Tá vendo ali? Aqui, ó. É um Redmi Note 5. Esse celular tem anos. Ó, muitos anos. E ele tem 6 GB de RAM. 6 não, 4. 4 GB de RAM. 4. 4 GB de RAM. Tem 64 GB de ROM. Memória interna. Eu uso esse celular há muitos anos. E também foi o louquinho. E aí, galera. Eu demoro muito. Eu uso o celular. E o celular comigo dura bastante. E eu decidi comprar um outro aparelho. Fazer um upgrade. Preciso fazer filmagem. Preciso jogar um aparelho melhor. E decidi sair da Redmi. Não tá me atendendo mais. Não tô mais satisfeito com a Redmi. E vi há pouco, né. Pouco tem... Esse aparelho é espetacular. Vi vários reviews, enfim. Decidi comprar o aparelho. O aparelho que eu fiz a compra em fevereiro de 2022. Custou, na época, 1.900 e... Depois vocês vão ver o valor. De 1.911, 1.900 e alguma coisa. Eu escolhi com a capa Nukin. Uma capa e um... E vem com um protetor. Então, seria exatamente aqui. Uma Nukin Glass. Uma capa Nukin. E... 6 GB... Não. 8 GB de RAM. Que nem tem aqui mais. Nem tem mais. 8 GB de RAM. E 256 GB de ROM. Ou seja, memória interna. Então, nem tem mais. Seria um desses aqui que não tem mais em estoque. Tá? Acabou. E eu comprei. Deu um valor de 1.911 reais. E isso equivale a... Um... A metade do valor desse aparelho se chegasse no Brasil. Pouco menos da metade. Tá? Esse aparelho no Brasil, ele chegaria na faixa dos 4.000 reais. Se eu não me engano. Peço desculpas para os especialistas aí. Mas se ele tivesse sido vendido aqui no Brasil. Seria na faixa dos 4.000 reais. Eu paguei 1.900 e pouco. E o que aconteceu? Como toda experiência que eu tenho do AliExpress. Eu sempre verifico as avaliações positivas. Que ficam aqui em cima. É a loja oficial da Pouco. Tá? Loja oficial. Você vê aqui em cima. Aí você vê as avaliações positivas. São lojas que tem... Essa loja, ela tem uma avaliação acima da média. É muito importante na hora de você comprar. De você fazer uma minúcia. Olha a loja. Ela foi aberta em 2019. Outubro de 2000... 22 de outubro de 2019. Ela tem 98.3 avaliações positivas. O produto, o item FA, a descrição 4.9, acima da média. Tudo isso é pontuação. Comunicação 4.8, acima da média. Tempo de envio 4.7, acima da média. Tá? Então é muito bom olhar isso. E outra coisa. Número de seguidores. E o principal. 11.805 pedidos. Isso é muito importante. Muitas vendas. Então se vendeu muito, entregou bastante e tem satisfação. Então você vê toda avaliação positiva de 98.3% e muitas vendas. Então esse é um dos pontos que eu sempre avalio uma loja antes de comprar. Eu não compro todos os meus celulares nas mesmas lojas, obviamente, porque são muitas lojas. O AliExpress, para quem não sabe, é um marketplace, tipo o Mercado Livre. Ele é um agregador de vendedores. Então são várias lojas, vários vendedores na China. E o AliExpress é um marketplace, é um agregador. Então tem várias lojas. Ele vai lá e coloca essas lojas lá à disposição. E vem a situação que eu passei. Para vocês entenderem. E eu não recebi o produto. Eu não recebi o produto. Fechei negócio, comprei. A vantagem também é que agora o AliExpress divide em seis vezes sem juros. Tá, galera? Vale a pena. Você vai lá, você tem um cartão internacional, você divide em seis vezes sem juros. Isso aqui não é propaganda do AliExpress. Para quem achar que... Ah, tio Chico está fazendo propaganda do AliExpress. Foi contratado pelo AliExpress. Mas não, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar um fato que aconteceu comigo. E mostrar como, quando se é bem orientado, como eu fui pelo Flávio, sendo inscrito dele por esses anos todos. E quando você tem alguns conhecimentos, isso faz a diferença na situação positiva ou negativa de uma compra online. Vamos chegar lá. Então, eu comprei esse aparelho celular caro, não é barato. É um aparelho que eu gastei quase dois mil reais. Coloquei no cartão de crédito, no meu cartão de crédito, dividi. Então, fiz a compra, efetuei. Eles mandaram o aparelho. E aí vamos para a próxima tela. Eu preciso relatar isso para vocês entenderem a minha experiência. E aí vamos para a próxima tela. Está aqui. Eu comprei o produto no dia 7 de fevereiro de 2022. Paguei o produto, tá? Está aqui. Paguei o produto. R$ 1.911,27. O vendedor, ele enviou no dia 17. Demorou, tá? Demorou. Realmente demorou. Não foi rápido. Mas a gente está vivendo uma situação peculiar de falta de insumos. Os aparelhos não estão fáceis. E demorou dez dias para enviar. E ele estava no limite lá para enviar. Estava tudo certinho. E sempre, qualquer dúvida que se tenha, o que o louquinho ele orienta, seja educado, seja cortês na hora de você cobrar ao vendedor. Independente dele ser brasileiro, chinês. Não importa. Você está falando com uma pessoa ali do outro lado. Então, na hora de você questionar se já enviou o aparelho, quando vai enviar, por que está demorando, seja educado. E hoje o AliExpress, ele tem... Você pode escrever em português. Você não precisa escrever em inglês. Você pode escrever em português. Claro que tem que ser um português simples, tá? Não bote português cheio de gíria. Ou VC. Se você escrever VC, botar abreviado, não vai adiantar nada. Tem que escrever em português correto. Você. Não adianta botar as abreviações. E escrever um português simples, simplificado. Porque o chinês, ele vai usar um tradutor. Quem orientou tudo isso a mim, e eu estou repassando para vocês, foi o Flávio, o Louquinho. O canal do Louquinho. Há anos que ele faz isso. Esse trabalho de formiguinha que eu faço aqui com vocês, voltado para moto, O Flávio faz há anos com gadgets. E ele sempre nos orientou, os inscritos dele, a escrever qualquer dúvida que você tenha, qualquer contato, interação que você tenha no chat do AliExpress. Seja cortês, seja educado, escreva um português simples. Não precisa escrever em inglês, mas escreva sem abreviações, um português simples, para que o vendedor lhe entenda. E aí eu fiz isso, cobrei o envio, ele enviou. Ok. E aí o que aconteceu? Aconteceu em abril, 28 de abril, e aí antes de eu chegar aqui, o produto, ele foi despachado, ele chegou no Brasil, ele chegou na alfândega, chegou em Curitiba, passou pela alfândega sem cobrança de imposto, show de bola. Quando ele saiu de Curitiba, de Caminho Salvador, sumiu. O aparelho sumiu. Escafedeu-se. E aí estou eu acompanhando, geralmente quando sai de Curitiba, 10, 15 dias no máximo já está aqui em casa. É assim, sempre foi. Repito, eu já comprei, eu já estou há 6 anos comprando aparelhos no AliExpress. Celular, tá? Celular não é barato. Eu nunca tive um extravio. Eu nunca tive um problema. Mas como era um Poco F3, os caras do Correio estão com o olhão assim, ó. E Poco F3 é prato cheio para esses caras do Correio. Não foi na alfândega, não foi na Receita Federal, nada. Foi no Correio. O celular foi roubado. Roubaram o meu celular. Roubaram. No Correio. Lá dentro dos Correios. E o Correio vai tomar um processo. Meu advogado já está ciente. E o processo demora, porque é federal. Então demora. Mas vai tomar o processo. O Correio vai tomar o processo. E aí sumiu o meu aparelho. Ficou no limbo. Eu esperei. E aí vem o pedido de reembolso. O que aconteceu? Como eu comprei em fevereiro, você tem que esperar todo o prazo que o AliExpress pede até o aparelho chegar, que são 40 dias. 40 dias. E aí, galera, tem o ponto que eu quero explicar para vocês. O AliExpress tem um sistema de proteção do comprador. O nome não é exatamente esse. Mas é um sistema de proteção do comprador. Então todo mundo que compra no AliExpress, independente se você comprou no cartão, pagou dinheiro, não importa, você está lá dentro do sistema de proteção, que é do site. E depois dos 40 dias, você tem que ter paciência. Não adianta você... Ah, mas 40 dias é muito tempo. Cara, é isso. Você está fazendo uma compra muito mais barata. Você está pagando aí, por exemplo, eu peguei um aparelho e paguei R$ 1.900 e poucos. O aparelho aqui é para mais de R$ 4.000, se ele chegar no Brasil. Bem mais. É um aparelho top. Então, esse é o preço que você vai pagar. Você tem que ter paciência em uma eventual situação dessa. E quando você pedir um reembolso... Fih, senta que lá vem história. Espera. E espera com calma. Sem ficar dando xilique, xingando o chinês, chateado com o Aliexpress, mandando um monte de mensagem malcriada. Não adianta. Você só vai perder tempo. Você só vai criar atrito desnecessário. Então, eu segui a receita do louquinho com paciência. Chateado. Perda a vida. Não com o Aliexpress, eu quero deixar claro. Mas com os correios. Porque aqui no Brasil, se o correio fosse bom, ele não cobrava nem seguro para enviar um produto. Ele se garantiria. O seguro seria só pedido porque um eventual acidente ou alguma coisa assim. Mas hoje, os correios pedem seguro porque sabe que tem ladrão lá dentro que rouba encomenda. E aí, a minha encomenda se escafedeu. Sumiu. Não chegou aqui em Salvador. Nunca chegou. E aí, eu esperei 40 dias. E aí, o próprio Aliexpress, ele dá um timer lá, dizendo o tempo que vai acabando. Ele vai fazendo a contagem regressiva. Você vai acompanhando até acabar. Quando acaba, você entra com a disputa. A disputa é exatamente essa imagem que eu estou colocando aqui. Comprador Francisco Sepúlveda. Disputa. Isso aqui é o histórico da disputa. Eu abri disputa. Então, depois de 40 dias, eu solicitei a disputa com o Aliexpress. Esperei. Mandei mensagem para o próprio site. Para a loja. A Poco Official Store. Mandei mensagem para eles. E fui muito educado. Questionei. E eles também foram extremamente educados comigo. Então, você tem que ficar atento às perguntas deles lá. No próprio aplicativo do Aliexpress, tem mensagens. Então, a loja, ela via que o aplicativo... Olha só. Eles vendem coisa para caramba. Mas eles viram que o meu produto não tinha chegado. E eles me mandaram a mensagem. Perguntaram. Oi, Francisco. Vimos que o seu produto ainda não chegou. É correto? E eu disse. Realmente não chegou. E aí, eu perguntei. O que eu posso fazer? Aí, a pessoa lá disse. Aguarde, por gentileza. Terminar o prazo. E você entra com a disputa. Então, sempre de forma educada, cordata, eu respondia ou questionava, tendo paciência. Porque essa é a chave para você ter sucesso ou não. Se você é uma pessoa ansiosa ou revoltada, não compre nessas plataformas. Porque pode ocorrer um problema e você ficar chateado à toa e botar tudo a perder. Que é uma coisa que o Flávio sempre diz. Tem que ser educado porque é uma pessoa que está do outro lado. Não é um robô. É uma pessoa. E aí, eu esperei os 40 dias. Entrei com a disputa. E aí, galera. Eu esperei mais 20 dias até o fim de todo o processo. E está aqui. Dia 28 de abril, eu entrei com a solicitação de reembolso. E afirmei o seguinte. Aqui é a proteção de compra. E aí, eu coloquei aqui um comentário. Eu exigi um reembolso no valor de R$ 1.911,27 e escrevi. E aí, como eu disse. Escreva um texto simples, em português, sem abreviações e educado. Eu coloquei. E objetivo. Infelizmente, não recebi o produto. Aguardei todo o período, mas o produto não chegou. Entrei em contato com os Correios do Brasil. Eu coloquei o número do protocolo. Mas não tive. E é importante que você abra um registro de protocolo de queixas lá no Correio do Brasil. Se você não tiver esse registro, você está lascado. Então, você tem que já... Ao mesmo tempo que está dando esse BO, teu aparelho não chegou, teu produto ou tua encomenda não chegou. Você tem que abrir a queixa lá no site dos Correios. Para você ter protocolo. Para estar tudo registrado lá. Então, eu já tinha feito isso há meses. E está aqui. E aí, há semanas, na realidade. E está aqui. Botei o número do protocolo. Mas não tive retorno sobre o pacote até hoje. Acredito que não receberei. Solicito o reembolso. Pronto. Fiz um texto objetivo, educado, sucinto. E coloquei as evidências. O que são essas duas evidências? Foram as minhas duas queixas lá no consumidor.gov.br. Além de ter feito a queixa no site dos Correios, eu fui no site consumidor.gov.br e fiz a queixa. Porque lá no site do consumidor.gov.br, eles me perguntam qual o protocolo de queixa que eu fiz lá no Correio. Então, eu fiz, na realidade, duas queixas. Eu fiz primeiro no site dos Correios, dizendo que o meu objeto, a minha encomenda não chegou. E depois, com o número de protocolo, eu fiz lá no consumidor.gov.br. Printei as duas telas, as telas da primeira resposta dos Correios e a segunda, e mandei para eles. Eles traduzem tudo, eles conseguem traduzir tudo. E aí, no dia 28, eles começaram o problema, começaram a vasculhar a situação, a fazer o julgamento. E aí, veio no dia 8 de maio, 8 de maio, ou seja, começamos no dia 28 de abril. E no dia 8 de maio, isso eu já tinha esperado 40 dias, tá? No dia 8 de maio, o vendedor lá fez uma proposta. E ele me propôs o seguinte, nenhum reembolso, zero. O vendedor lá disse, não vou pagar, não vou reembolsar. E aí, eu respirei fundo. Você fica louco, né? Como assim, cara? Eu tô certo, eu não tô engabelando, eu não recebi o produto e eu não vou pagar por isso. Isso, eu já tinha pago algumas parcelas, porque eu dividi no cartão. É importante frisar isso, tá? Pra vocês que estão aí, eu não paguei a vista, eu dividi no cartão. Então, eu já tava pagando parcela. Você tem que pagar, viu? Paga a parcela. Nada, ah, não vou pagar. Paga a parcela. Paga lá, porque vai resolver. Eu tava... Não, cara, vai resolver. O AliExpress tem um sistema de proteção ao comprador. Vai resolver. Continuei pagando a parcela. Por isso que eu tô dizendo, tem que ser paciente, tem que ter calma, não pode perder a cabeça. Continuei pagando as parcelinhas lá. Quando deu o dia, aí no dia 9 eles começaram também o processo. Quando deu no dia 9, dia 8 ele me mandou a proposta. No dia 9 eu rejeitei, obviamente que eu rejeitei a proposta do vendedor. E tá aqui, ó. O comprador rejeitou a proposta. Não, não quero essa proposta. Não quero receber zero. Eu quero reembolso. E aí você... Tudo é auto-explicativo, tá galera? Não é nada complicado. Você simplesmente aceita ou não. Se você não aceitar, volta pro AliExpress. Aí o que que o AliExpress faz? Aí ele entra na jogada. Como não teve acordo entre comprador e vendedor, o AliExpress entra e ele vai proteger, obviamente, o comprador. Ele vai averiguar o que aconteceu e vai proteger o comprador. Então tá aqui. O AliExpress propôs uma nova solução e julgou a proposta seguinte. O reembolso será feito no valor de R$ 1.911,27. O julgamento do AliExpress foi aqui. No dia 16 de maio, ou seja, praticamente oito dias depois da proposta do vendedor, eles me reembolsaram o valor de R$ 1.911,27. O problema é o seguinte, eles não me reembolsaram esse valor exatamente, eles me reembolsaram em dólar. Porque eu comprei em dólar, eles me reembolsam em dólar. E o dólar caiu, então eu me ferrei. Porque eu recebi menos. Eles reembolsaram em dólar, mas paciência, paciência mesmo. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? Vale a pena comprar no AliExpress. Se você é ansioso, não compre. Mas se você tem consciência de saber que você vai estar comprando um produto bem mais barato, mas você corre esses riscos, essas intercorrências, e o problema não foi do AliExpress. Não foi do vendedor. E sim da logística do nosso país. O problema foi dos correios. Roubaram o aparelho. O aparelho já tinha sido liberado pela alfândega, não foi com a Receita Federal. Mas sim, dentro dos correios, um cara roubou. Alguém roubou o meu aparelho. E ainda assim, o AliExpress reembolsou. E tudo isso porque eu segui as orientações do Louquinho, do Flávio, e fiz exatamente o que tem que ser feito. Ser cordata, ser educado, ser gentil, ter paciência, mesmo que tenha levado 60 dias para eu receber esse reembolso. Ou mais de 60 dias, na realidade. E consegui o reembolso. Então foi imediato. O AliExpress ainda pede 20 dias para poder fazer todo o trâmite. Resultado, o meu cartão já bateu. Tipo, no dia seguinte, dois ou três dias depois, não foi no dia seguinte, o cartão já reembolsou. Estornaram. Ou eles fizeram algum processo lá no meu cartão que eu já olhei no aplicativo e já estornaram. Deu tudo certo. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para relatar que você fazendo todo o procedimento, tendo calma, tranquilidade, e muitos de vocês podem falar, Pô, Tio Chico, mas eu paguei no boleto, em dinheiro. Você vai receber em dinheiro. O AliExpress vai depositar um valor em uma conta, e essa conta você... Lá no teu perfil do AliExpress, e você pode transferir para Paypal, para uma outra conta que você tenha. Eu não sei ao certo como é que é o trâmite, mas se você comprou um produto de R$ 1.911, pagou no boleto, e deu um problema igual a esse meu, você vai receber exatamente o valor em dólar na cotação do dia desse aparelho que você comprou. Então, só para dizer que eu estou muito satisfeito com o AliExpress, eu precisava dizer isso, porque tem muita gente que fica com medo de comprar no AliExpress, fica com medo de comprar um produto caro. Eu sempre comprei produtos muito caros. Aí, eu comprei um segundo aparelho, ao mesmo tempo que eu não recebi. Só para vocês verem como eu confio no AliExpress, eu comprei um segundo aparelho, e esse aparelho já chegou. Então, eu vi que roubaram esse meu aparelho, e eu preciso do aparelho para comprar, então eu já comprei o segundo aparelho, e já chegou. Esse segundo chegou. Eu paguei... Dessa vez eu paguei o imposto, lá na receita, mas ele chegou. Chegou ok. Então, não foi problema do AliExpress, não foi problema dessa loja em específico, foi tranquilo, o meu aparelho chegou. Chegou. Nem abri ainda. Chegou tem... Chegou segunda-feira. Segunda ou terça-feira, tem uns três dias. Está aqui. Exatamente o mesmo que eu comprei, só que esse não é o que foi roubado, já foi. Esse aqui eu comprei umas duas semanas depois. E já chegou, e chegou com a capinha. Então, está aqui. Para mostrar para vocês que chega, e quando essas coisas acontecerem, façam do jeito que o Flávio, que o Louquinho orientou a todos nós sempre, que é sempre tratar o outro que está lá respondendo, de forma educada, gentil, ter paciência. Se você não tem paciência, essa não é a modalidade de compra que você tem que fazer. Então, é um relato positivo, e de um negócio que me deu uma certa dor de cabeça, porque, confesso, eu fiquei com medo. Porque eu sabia que o AliExpress podia chegar e falar assim, não, não vou dar reembolso, porque isso aí não tem nada a ver com a gente. O problema foi com a logística do Brasil. O problema é com vocês. Mas, ainda assim, mesmo o aparelho tendo sido roubado no correio brasileiro, o AliExpress arcou e honrou com o sistema de proteção ao comprador. Tá bom? Então, está aí. Quem tiver interesse de comprar esse aparelho, eu vou deixar no link aqui embaixo, na descrição. Vou colocar também o link na descrição da Brave 7, que o pessoal da Casso me mandou também. Vou deixar. E façam compras no AliExpress, tá? Não comam pilha aí do velho da van, desses empresários malditos, não. Podem comprar lá. Eles mandam e eles respeitam o seu consumidor. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.